E aí gente, vou apresentar um pouco o que eu estou fazendo para vocês hoje. A nossa equipe foi criada em 1999 e desde então participou de todas as competições desenvolvidas pela Saia no Design Brasil. Esse ano completamos 20 anos de equipe e durante esses anos ganhamos 4 títulos nacionais e 3 mundiais em competição, além de outras premiações como o Prêmio de Excelência do Projeto Lembrae. Competimos em duas categorias, a classe micro e a classe regular, tendo atualmente em torno de 45 participantes distribuídos nessas duas categorias. Composta integralmente por alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a equipe conta com membros de diversos cursos ligados à engenharia de mobilidade, como a engenharia artificial, mecânica, elétrica, controle de automação, sistema e até mesmo outros cursos que não são ligados à área da engenharia, como o design. A equipe cediu-se no CEA, o Centro de Estudos de Aeronávores da UFMG, localizado na Escola de Engenharia, aqui em Belo Horizonte. Possuímos uma sala própria no prédio, porém essas dimensões são muito pequenas em relação ao tamanho das aeronaves e ao número de membros, dificultando um pouco as construções e a estocagem dos materiais e das aeronaves. A nossa quantidade limitada de materiais e a falta de algumas máquinas também dificultam as construções e prototipagem. Isso acaba aumentando um pouco o tempo de projeto e reduzindo-se em número de ensaios. O projeto se baseia muito nesses ensaios e testes para habilitar as inovações e decisões de projeto. Nós abordamos algumas medidas para minimizar as dificuldades financeiras da equipe, uma vez que a Escola de Engenharia não consegue proporcionar todos os recursos necessários. Uma dessas ações é a contribuição dos membros com uma pequena mensalidade opcional. Além disso, são feitas rifas e festivais de vendas de lanches durante um ano, organizados pelos próprios integrantes. Uma outra dificuldade encontrada é na conciliação do tempo dedicado no neurodesign e na alta carga horário dos cursos, não sendo possível aproveitar mais que um ou dois testes por semestre como atividade extracurricular, apesar do tempo dedicado ser muito maior. Outro fator importante que tem sido motivo de preocupação é a falta de interesse de muitas empresas em patrocinar o projeto neurodesign. O portal Engenharia Aeronáutica seria de grande ajuda, contribuindo com a aquisição de materiais, maquinários, ferramentas e cursos para a equipe. Além disso, poderia conscientizar alunos e professores sobre a relevância das atividades essenciais na formação de futuros engenheiros. Esperamos que em 2019 conseguir excelentes resultados na competição e honrar os 20 anos de história de nossa equipe, empregando nossos conhecimentos teóricos e práticos na execução dos projetos. Nossa equipe, apesar de estar entre as melhores do Brasil, pode melhorar e com o apoio certo voar cada vez mais alto. Obrigado. 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 Obrigado.